13.738 dias, vendendo na gringa e ganhando comissões em dólar. É exatamente o que você leu na capa. Eu já vou fazer questão de te mostrar aqui um negócio verdadeiro, sem enganação, sem golpe, sem mentira. Vamos comigo aqui na tela, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, vamos lá. Esse aqui é o resultado, tá? Para quem não sabe, isso aqui é a plataforma chamada Byboots. Isso aqui, Caio, Caio Brandão, estou mostrando aqui com o mouse, é o nome do meu aluno que eu vou entrevistar ele nesse vídeo. Mas primeiro, diferentemente de muitas entrevistas que você vê por aí só na fala, 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 e que está tudo bem também. Mas para eu te provar aqui, para você entender que isso aqui não é golpe, não é mentira, não são números inventados, são números reais e verdadeiros. Olha aqui, o nome dele aqui nessa plataforma da Byboots, onde nós usamos para ganhar comissões em dólar. Que é um novo mercado, que é uma onda que está crescendo cada vez mais no sentido de a galera que está dentro disso está raspando muita grana. E a tendência nova hoje do mercado ganhar em dólar como afiliado sem precisar falar inglês e sem precisar ficar aparecendo. Aqui, esses gráficos verdes aqui que você está vendo, são gráficos de vendas. São os dias em que ele vendeu. Se você parar para ver aqui, olha o que ele falou aqui, meus primeiros 30 dias depois da primeira venda. Quando ele me mandou, a gente fez as contas, deu mais ou menos 38 dias, ou seja, 1 mês, 8 dias ali, em torno de nessa média. O que ele fez aqui, deixa eu te mostrar aqui. Está aqui, isso aqui são vendas, comissões aqui. São vendas de cada produto que ele foi fazendo. Porque nas plataformas aqui, por exemplo, na plataforma aqui, isso aqui é a plataforma da Bygut. Essa é a minha conta que eu abri aqui, tá? Com o meu nome aqui, eu faço questão de abrir para te provar que é real, que é verdade. Já, já, ele vai entrar aqui para participar da entrevista. Ele vai contar como que ele fez, como que foi a trajetória dele, o processo dele, até chegar a esse resultado incrível demais em apenas 38 dias. Vamos lá, deixa eu voltar aqui rapidinho. Beleza. Aqui, né, é a plataforma da Bygut. Está aqui os produtos que a gente consegue vir aqui, escolher para vender como afiliado e ganhar comissões em dólar. Se você parar para ver aqui, ó, pagamento médio de cada produto. Aqui, ó, pagamento médio. Eu consigo aqui, como eu falo, que não precisa falar inglês para vender na gringa. E você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você consegue vender na gringa. Eu tenho alunos hoje em Portugal, Moçambique, Angola, Paraguai, Estados Unidos. Já falei Angola, o que mais? Japão. Ou seja, em vários lugares do mundo, eu tenho alunos. Aqui, ó, eu consigo colocar aqui, ó. Clicar no botão direito do meu mouse e traduzir para o português. Aí eu consigo agora ler em português para quem é brasileiro, né? Para conseguir ler melhor e entender. Aqui, ó, pagamento médio de cada produto. Aqui, ó, 125 dólares. Aqui, ó, 120 dólares. Ou seja, eu consigo ganhar em média de comissionamento, em média 500 reais. As vendas que a gente vai fazendo ao longo do tempo, entendeu? Está aqui na plataforma, tá? Pagamento médio. É por isso que esse aluno, com as vendas que ele foi fazendo, isso aqui é em cada produto. A gente consegue vir na plataforma sem precisar ser dono do produto. Se afilia aos produtos. Faz a estratégia que eu ensino, né? Para conseguir fazer essas vendas. E por isso que ele está conseguindo. Ele conseguiu, em 38 dias, fazer 13.700 reais. Porque ganhamos em dólar. Ganhamos cinco vezes mais em dólar. Se você parar para ver aqui, ó, somando as comissões dele a cada produto que ele foi fazendo as vendas. Está aqui, ó. Ele me mandou o print, tá? Eu fiz questão de mostrar para vocês aqui no começo, para vocês entenderem que isso aqui é real, é verdadeiro, é real, é verdade. Não é papo furado. Somando tudo isso aqui, deu 2.818 dólares. Aí, convertendo para a moeda brasileira, o real brasileiro, dá 13.700 reais e 55 centavos. Aí, ele falou aqui. Ele me marcou lá no Instagram. Me marcou. Colocou meu nome. Que ele é meu aluno, né? Aí, colocou lá. Saiu. E, inclusive, ele recebeu o primeiro pagamento dele. Tem gente que pergunta, né? Mas será que eu vou receber? Será que esse dinheiro é verdade mesmo? Será que eu vou receber esse dinheiro? Aqui, ó. Ele falou. Saiu meu primeiro pagamento, só esperando cair na conta, em busca de venda todos os dias. Está vendo? As vendas. Isso aqui é gráfico de venda. Isso aqui é para te provar o nome dele. Caiu Brandão, o nome dele. Gente, eu faço isso antes de começar a entrevista aqui com ele, para você ler o que você leu na capa, aí chegar aqui na entrevista, ver o resultado que é verdadeiro, que é real. Aí sim, você vai escutar agora a história dele, como que ele fez para conseguir sair do zero, sem saber de nada, em praticamente um mês, fez aí quase, né? 14 mil reais. Cara, vendendo a gringa, esse é o poder. E não importa o seu nível de conhecimento, qualquer pessoa é capaz de começar do absoluto zero e vendendo a gringa. Você só precisa ter um direcionamento. Mas, enfim, espero que você tenha entendido. Eu não gosto de enrolação, de alongar, dizer que tal. Eu vou entrar aqui agora com um aluno, o Caiu Brandão, que fez esse resultado. Você vai entender como que ele saiu do zero e conseguir também fazer esse grande resultado. Tenho certeza que isso aqui vai te inspirar. Então, presta atenção e aí você vai falando também o que você acha e vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, Caiu. Chega, Caiu, chega, Caiu, chega, Caiu, vambora. Vai pegar fogo. Vambora, Caiu. Vamos lá, pessoal. Ele está aqui. Está aí a fera, o Caiu Brandão. Inclusive, mano, eu estava até no começo aqui dessa entrevista aqui. Eu mostrei os seus resultados, né? Que você mandou para mim lá no direct no Instagram, né? Os 13.700 que você fez em 38 dias, como eu falei, mostrei para a galera, para a galera ver que, pô, mano, é resultado de verdade, é o gráfico de vendas, é o teu nome, é as vendas que tu fez ali. Se eu vim aqui só bater papo, tipo, aqui eu e você, faz sentido também. Quando eu mostro ainda mais o resultado, eu sou um cara que eu sempre gostei de provar aquilo que eu faço, mano. Porque eu sei que, cara, infelizmente, o mercado, ele tem um lado, o mercado digital, tem um lado muito sujo. Eu passei por isso. Então, eu sempre tive esse medo de ser mais um que está aqui para enganar as pessoas e ser mais um guru. Então, eu tomei muito cuidado para não ser esse tipo de pessoa. E graças ao bom Deus, a gente tem conseguido, assim, aquilo que eu ensino gerando resultado para a galera, né? Mas a entrevista aqui não é sobre mim, tá, pessoal? Relaxa que eu falo muito, mas fiquem tranquilos que quem aqui vai falar um pouco mais para vocês é o Caiu Brandão. Esse cara, esse aluno que está voando, mano. Primeiro ponto, como eu já te falei, Deus, parabéns aqui no off. Eu quero te dar os parabéns de novo aqui com a galera aqui, tá? Parabéns demais, mesmo assim, pelos seus resultados. Eu estou muito feliz por você, como eu te falei. Mas, mano, fica à vontade. Se apresenta aí para a galera te conhecer um pouco mais de onde você é, de onde você vem. Conta um pouco mais aí como é que é. Se apresenta e fica à vontade, meu irmão. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Pog. Boa noite, eu não sei, boa tarde, bom dia, não sei que hora que você vai estar assistindo. Eu mesmo, quando assisti a esse tipo de entrevista, a maioria das vezes eu estou na madrugada, às vezes, cara, duas horas da manhã para mim nunca é tarde. É o horário que eu gosto mais de estudar, é o horário da noite. E o dia eu coloco para trabalhar. Então, assim, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei o horário que você vai estar assistindo. Mas, assim, meu nome é Caio Brandão. Trabalho com gestão de tráfego já praticamente três anos. Vamos dizer que tem um pouquinho mais. Mas eu sou ruim de matemática, tá, Pog? Então, assim, eu comecei no marketing mesmo lá em 2018. Então, eu comecei a estudar marketing digital quando eu ainda trabalhava de braçal, né? Porque, assim, vou começar a ver a história um pouquinho mais para trás, que vai ficar até melhor para a gente entender o contexto. Quando eu comecei a trabalhar no marketing digital, eu vim da roça. Então, assim, quando eu vim lá do interior, que eu morava na divisa com o Mato Noço, hoje eu estou morando no Goiás, do lado de Brasília, quando eu cheguei aqui, quando eu tive meu celular com 17 anos, cara, eu me apaixonei pela internet, eu me apaixonei pelo digital, eu me apaixonei por ter um celular e já ter ali, cara, um joguinho para eu poder jogar. Cara, eu acho que eu estou meio nervoso, Pog. Mano, é que assim, aqueles alunos que vão se destacando, eles têm essa, eu faço questão de honrar eles para vir aqui e compartilhar a história deles, tá? Eu já estive do seu lado e quando eu via pessoas, né, em entrevistas, falando um pouco mais sobre ganho de dinheiro, aquela coisa toda, eu ficava muito feliz e eu me imaginava no lugar deles, né? Então, quando eu fui aprendendo, eu fui estudando, depois eu fui desenvolvendo aquilo que eu faço e tudo mais, mas chega um momento em que a gente tem realmente esse medo, esse ficar sem jeito, né? Mas, mano, como eu falo, né, pessoal, um dia pode ser você que esteja aqui e eu esteja aqui te entrevistando no canal aqui. Inclusive, se você sonha em um dia ser entrevistado por mim, comenta aqui, deixa lá, eu vou ser entrevistado por você, Pog. Porque, cara, é importante merecer, porque isso aqui é um merecimento, é uma vitória sua, tá? Então, mano, como eu te falei, mano, não se preocupa, é um bate-papo normal, lembra, pensa, eu sou seu amigo, cara, a gente é amigo aqui, então não se preocupa não, tá? Fica tranquilo que tá super de boa, tá super de boa, tá? Mas, enfim, você, né, começou aí aos poucos, o celular que você ganhou, você se apaixonou pelo... Como é que é? Sempre teve essa vontade de fazer as coisas com a internet? Não, por isso que eu tava falando, eu vim da roça, então eu não tive... Ah, sim. Vamos dizer, eu não tive, como é que fala, conexão, tive... Cara, desde quando eu nasci, eu vim, fiquei dentro da roça, então, assim, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada, então nem energia mesmo tinha. Então, assim, a gente... O único trabalho que eu sabia fazer até os meus 17 anos era abraçal, era serviço de força, tipo, plantar capim, que a gente chama na roça, que na época da chuva a gente vai plantar capim pra, na época da seca, ter o pasto pro gado, né? Então, assim, a gente aproveitava as épocas da chuva pra plantar, e esse era um dos meus serviços pra não estar trabalhando. Então, a gente ia na lama, até na canela, cara, era bem engraçado, com sacão, eu lembro que era atravessado aqui no peito, a gente jogava um monte de muda, pra quem é da roça aí vai saber, e a gente ia pisando e jogando a muda. Como tava só a lama, só no pisar você já fazia o buraquinho pra jogar o capim. Então, esse foi um dos meus primeiros trabalhos. É claro que meu pai nunca deixou faltar nada pra gente, a nossa família sempre foi uma família que a gente morou em fazenda, mas morava em pessoas... Pessoas não, como é que eu posso dizer? Fazendas não nossa, mas fazenda de empresários que moravam em São Paulo, tinha refinaria de açúcar, então a gente acabava cuidando da fazenda dele, e esse foi um dos meus primeiros trabalhos. Depois eu fui ensacar carvão, tudo isso até os meus 17 anos dentro da fazenda. Aí, isso sem contato com o celular, sem contato com nada até o momento. E aí eu vim pra cidade. Então, quando eu cheguei na cidade, eu tive meu primeiro celular, foi uma alegria, volto num assunto aí que eu acabei me perdendo. Então, foi ali uma alegria pra mim, porque eu comecei a descobrir que não era só plantar capim, não era só, sei lá, é que eu... Como é que eu posso falar? Que era tanto o serviço que a gente fazia ali na fazenda, não tinha um serviço definido. Se fosse pra fazer cerca, a gente ia fazer cerca. Se fosse pra... Que lá, que ele mexia com fazenda de nemório, eu não sei se você conhece um pouquinho, mas são gados de exposição. Esses gados, eles costumam... Cara, uma vaca dessa, costuma valer 200, 300, 500 mil. Então, assim, eu tava numa fazenda aonde tinha... Vamos dizer, eu conhecia o que era dinheiro, porque eu morava numa fazenda onde o cara era muito rico, porém, a única coisa que eu tinha era o trabalho braçal. E bem engraçado, Paulo, porque eu lembro de um detalhe que eu via... Toda vez que eu ia trabalhar, a gente passava de frente ao escritório, né? E, assim, tinha um... Nesse escritório, tinha uma única pessoa na fazenda. A fazenda tinha em torno ali de umas 30, 40 famílias. E tinha uma pessoa dessas 40 famílias que morava ali, que ele trabalhava de frente pro computador. Então, toda vez que eu ia trabalhar, eu olhava pro escritório e via o cara trabalhando de frente pro computador. E desde aquele... Vamos lá, dos 14, 15 anos, eu tinha aquela vontade de falar, cara, um dia eu vou trabalhar de frente pro computador. Não imaginava o que seria. Não imaginava nem o que seria na internet. Mas eu já imaginava naquele tempo. E ali eu fui sair da roça, fui pra cidade. Quando eu cheguei na cidade, fiquei mais ou menos um ano, terminei meu signo médio. E aí eu tive a oportunidade de vir pro Exército. Por isso que eu tava falando que a história era um pouco longa. Então, assim, tive a oportunidade de vir pro Exército e vir pra Brasília. Quando eu cheguei aqui, cara, aí eu comecei a descobrir o que é internet. O que era ter... O que era internet. O que era ter um computador. Então, assim, eu comecei a descobrir as coisas e eu fui me encantando. Então, ali, praticamente, eu cheguei aqui em 2012, eu comecei já a me encantar. Porém, eu fui pro Exército. Quando eu fui pro Exército, eu fiquei servindo ali um ano. Então, não tinha comunicação, com internet, com nada. Só que, resumindo, de 2018... Não, de 2012, quando eu cheguei aqui, até 2018, eu ainda continuei trabalhando em serviço braçal. Eu saí do Exército, fiquei um ano no Exército, o tempo de recruta. Então, praticamente, fiquei de 2012 pra 2013, saí em 2014. No início de 2014, eu saí. Quando eu saí do Exército, cara, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da vida? A única coisa que eu sabia fazer era serviço braçal. Fui buscar serviços gerais. Acabei achando um serviço na empresa que era do meu tio, de roçador. Não sei nem se a palavra certa é essa. Você estudava? Estudava. Não, estudava... Tipo assim, quando eu cheguei aqui, eu já tinha terminado o ensino médio. Só que, quando eu cheguei aqui, eu comecei a... Fui pro Exército. Fiquei o primeiro tempo ali, um ano ali no Exército. Saí do Exército, eu tive que procurar emprego, porque eu vim sozinho. E só ficava na casa ali do meu tio, mas eu vim sozinho pra cá. Aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar serviço. Aí eu comecei a arrumar serviço, arrumar serviço de braçal na empresa do meu tio, roçando mato. E naquele tempo ali, quando eu comecei a roçar mato, era mais ou menos já em 2016, 2017. Foi mais ou menos na época que eu comecei a pesquisar na internet como ganhar dinheiro. Então, eu comecei a pesquisar ali em 2017, só que eu vim entrar no mercado mesmo já em 2018. E assim, nesse período todo aí, cara, eu comecei faculdade de administração, fiz dois anos de administração, não deu certo, tive que sair. Tudo isso antes de 2018. Comecei outra faculdade, Sistema da Informação, aqui no DF, aqui em Brasília, uma das melhores faculdades que tem aqui. Não gostei, problemas financeiros, não gostava também, e acabei saindo e desistindo. Foi bem nessa época que eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro na internet. aquela pesquisa ali no... Como que gerou... Só para perguntar, Caio, como que gerou essa... Como que você fez? Você foi na internet, você pesquisou como ganhar dinheiro na internet, porque você não estava satisfeito com a vida que você tinha antigamente no quesito de... Pô, você fazia muito trabalho braçal, fazia faculdade, e você não tinha se identificado, e aí você foi. O que gerou para você? O que fez você realmente querer entender que a internet poderia ser uma coisa melhor para você, assim, tipo, na época? Então, que nem eu estava falando para você, eu acho que essa vontade de ganhar dinheiro na internet, eu não sabia que era isso, mas que nem eu estava falando, eu tinha vontade de trabalhar de frente para o computador. Então, eu fui para a internet buscar como ganhar dinheiro, tipo, usando o computador, acho que foi uma das minhas pesquisas, foi até mesmo assim, usando o computador, como... Na época, eu lembro que eu achei um curso de administração, por isso que eu fiz faculdade. Então, foi nessa pesquisa toda aí, desde 2015 a 2018, sempre eu vim pesquisando como ganhar dinheiro na internet. Foi simplesmente pesquisando mesmo através do YouTube ali, como ganhar dinheiro na internet. E quando, de fato, você começou assim, o que você fez, como foi o seu início com o marketing digital? Como você começou, de fato? Tá, eu comecei com o marketing digital no curso do Alex Vargas, para vender como afiliado, só que não deu certo, fiquei ali praticamente quase um ano patinando, fiz algumas vendas, mas não deu certo, e acabou que eu saí. Tive que voltar para o emprego ali no finalzinho de 2018. Não, 2018 eu passei todo tentando, eu entrei em novembro de 2018 para o mercado do marketing digital, no curso do Alex Vargas, novembro de 2018. praticamente eu fiquei mais ou menos ali uns três, seis meses tentando fazer o curso ali para tentar fazer vendas. Fiz algumas vendas, porém não deu certo, aí eu tive que sair. Praticamente ali no finalzinho já de 2019, acho que julho para agosto de 2019, eu tive que voltar para o CLT, tive que arrumar outro emprego, porque não estava dando certo, e eu acabei voltando para o CLT, mas com a cabeça no digital. muito indignado de estar no CLT, tinha acabado de... Aí nesse tempo eu já consegui já me melhorar um pouquinho o meu emprego, já não fui mais para o braçal, eu consegui um emprego no shopping aqui de Brasília já de vendedor, aonde foi onde eu comecei a melhorar um pouco a minha dicção, conversar com as pessoas, porque quando eu cheguei aqui eu era muito zoado, falava muito errado, tinha muito problema com português, e dá para perceber que eu tenho uma certa dificuldade de falar, mas foi esse carro que vocês estão vendo hoje aqui é um carro muito transformado, porque o mercado digital acabou me transformando muito, tentando melhorar, e acabei que eu descobri a gestão de tráfego, eu saí, final de 2019, tive que sair do digital, do curso do menino ali, para tentar ganhar dinheiro novamente, porque eu já tinha me apaixonado ali praticamente pelo tráfego pago, já comecei, já tinha gostado já do tráfego pago, mas não tinha dado muito certo, e aí por quê? Porque eu não tinha dinheiro para investir, e acabou que eu tive que voltar para o CLT, quando eu voltei para o CLT, eu continuei navegando no digital, até onde eu encontrei o Pedro Sobral, e aí eu achei um curso do Pablo Cabral, um cara bem antigo também, e aí é onde ele ensinava a gestão de tráfego, onde eu tive o meu primeiro cliente, antes de, praticamente ali no, antes da pandemia, foi praticamente, a pandemia começou em 2020, não foi? Acho que foi em janeiro de 2020, eu acho que está desligado o seu conho, mas em 2019, 2020, né? É. Foi em 2020, praticamente uns três meses antes da pandemia, eu estava indo numa papelaria, imprimi currículo, sem mentira nenhuma, e quando eu cheguei lá, eu escutei gente, o pessoal falando que precisava de um gestor de tráfego para mexer com os anúncios, porque ele estava começando a transformar a empresa deles e passar para o digital. Cara, eu cheguei e já comecei a entrar no assunto, ah, estou vendo que vocês estão precisando de um gestor de tráfego, eu sei, eu nunca trabalhei, mas estou fazendo um curso de tal fulano, e aí o cara falou assim, cara, se você topar, você pode vir para cá para começar amanhã a trabalhar com gestão de tráfego comigo. Aí eu falei, cara, toco. Aí a gente começou lá, eu comecei com ele, é uma papelaria, chama Criativa, a gente começou junto, transformou todo, tudo que ele tinha, deixa eu só o meu cachorro, tudo que ele tinha no estoque, eu tive que criar um site e cadastrar para ele. Cara, eu gastei mais ou menos uns dois meses, e aí veio a pandemia, e aí praticamente eu gastei uns dois meses para cadastrar todos os produtos, quando a gente quase, estava quase terminando, a pandemia chegou. Quando a pandemia chegou, eu já estava anunciando no Google, aí estava a campanha ali de Google Shopping, e aí começou a sair algumas vendas, o cara já ficou muito feliz, e não deu certo, eu sei que acabou que o Google Shopping não funcionou, e aí a gente foi para o Mercado Livre e Shopping. Cara, hoje ele fatura na Shopping, assim, muito mais de 200 mil, 300 mil de faturamento, e eu comecei ali junto com ele, foi onde eu falei, cara, gestão de tráfego é um mercado, ele começou a me pagar mais ou menos 1.200 reais por mês, não precisaria estar indo lá todos os dias, eu poderia começar a trabalhar de casa, e aí foi onde eu encontrei, eu falei, agora sim, acho que agora eu encontrei como ganhar dinheiro no marketing digital, e aí eu comecei a prestar serviços, aí arrumei um cliente, arrumei dois, três, e desde 2019, desde a pandemia, até hoje, nunca mais, eu precisei trabalhar para outra pessoa, e aí eu consegui faturar meus primeiros 10k, e de lá para cá foi essa jornada de gestor de tráfego, para negócios locais, então assim, sempre, nunca consegui, tipo, bater salário de 20, 30 mil, mas sempre fiquei oscilando de 8 a 10, de 7 a 8 mil reais, e aí, esse mês, esse mês não, esse ano, eu decidi voltar para o mercado de afiliado, porque era a minha maior vontade, era trabalhar como afiliado, e aí eu voltei de novo a estudar, só que aí, nessa época agora, eu já estava com dinheiro, né, então assim, eu estava com investimento, e eu falei, agora eu vou maratonar alguns vídeos no YouTube, comecei a seguir o Caio, o Caio de Caldeira, e aí, eu te encontrei, quando eu te encontrei, eu falei, cara, esse curso desse rapaz aqui que eu quero, porque eu já tinha começado a anunciar no Brasil, e estava com o Roy, mais ou menos, está que nem o Roy de hoje, da gringa, só que no Brasil, eu comecei a investir 2 mil, e voltava 4, eu falei, ah, esse negócio não está muito legal, não é o que eu quero, e aí, eu falei assim, não, vou investir no curso do Pog, que eu vi que você tinha virado o seu jogo, na gringa, eu falei, cara, eu acho que eu vou me arriscar também na gringa, para ver o que acontece, e aí, eu te conheci, comprei o seu curso, e uma semana aí, estudando, eu fiz a minha primeira campanha, depois de uma semana estudando, fiz a minha primeira campanha, depois de uma semana rodando, saiu a primeira venda. Não, peraí, peraí, você, gente, vocês conseguem ver, eu falo para vocês que, tipo assim, vocês viram a capa desse vídeo, 13 mil reais, quase 14 mil na verdade, em 38 dias. vamos lá pessoal, calma, 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 eu sei que mudou tudo, eu fiz questão de gravar essa outra pequena parte aqui, dessa entrevista com o Caio, sabe por quê? Relaxa, você vai entender agora, tá? É porque, se você parar para ver, aqui, vou falar para o meu editor, colocar aqui na tela, no cantinho aqui, a entrevista que eu fiz com ele, foi na sexta-feira, foi numa sexta-feira na verdade, dia 25 do mês, dia 25, como você viu aí na tela, que apareceu no começo, no início do vídeo, apareceu ali, a data, e hoje, é dia 29, ou seja, 25, 26, 27, 28, 29, praticamente depois de 5 dias, é né, depois de 5, é isso mesmo né, depois de 5 dias, 5 dias, 5 dias, por que a gente apareceu aqui do nada aqui? É porque a entrevista, ela fica gravada, obviamente, depois do meu editor, ele pega, ele arruma, e aí eu posto no canal aqui, para vocês conseguirem assistir depois, no caso né, então é gravada, mas depois eu libero, para vocês assistirem, aí, nesse meio tempo, porque, quando eu gravei entrevista, eu posto na próxima semana, aí dentro disso, depois, entre 5 dias, pô cara, o Caio, graças a Deus, ele continuou vendendo, se você parar para ver aqui, olha só, o nome dele está aqui na plataforma, mas entenda muito bem, deixa eu botar aqui rapidão, só para a galera entender, entenda, aí ele continuou vendendo, eu ia postar, eu vou postar, eu ia postar no caso, a entrevista, no dia, no próximo dia, aqui no canal, nessa semana aqui, que a gente gravou semana passada, aí eu falei, Caio, caramba mano, que da hora né cara, se você continuar vendendo, e se a gente gravasse uma pequena parte, para mostrar para a galera, como que você tem tido constância nas vendas, como que você vem vendendo praticamente, todos os dias, fazendo 3 mil reais, 2 mil reais, para a galera ver que o resultado, não é só aquele que a gente, que eu mostrei para vocês com ele, aqui no começo da entrevista, mas que ele continua vendendo com constância, e consegue hoje viver desse mercado, se você parar para pensar, eu falei, mano, vamos gravar essa pequena parte, eu vou falar para o meu editor, e implementar durante essa entrevista, ele falou, beleza, vamos lá então, eu falei com o meu editor, e ele vai colocar aqui também, eu tento te explicar, para você entender, se você parar para ver aqui na tela, vamos lá, eu vou botar aqui de novo, aqui ó, lembra que eu falei que esse gráfico, eu sempre falo né, isso aqui, são gráficos de vendas, que ele vai vendendo, e eu falo que na gringa, às vezes você não, quando você faz uma venda no dia, você pode fazer mil reais, quinhentos, dois mil, em apenas um único dia, e dentro desse processo todo, desde quando ele começou, você falou que você começou no mês, 17, dia 17 né, dia 17 do mês passado, esse primeiro pico aí, foi no dia que eu recebi, meu primeiro clique, que está bem aí no dia 17, esse pico aí, isso, aqui ó, está vendo aqui ó, mais para lá, mais para lá, lá na hora também, dia 17, isso foi o meu primeiro clique, depois da minha campanha, eu ativei ela no dia 16, no dia 17, eu recebi meu primeiro clique, aí depois passou praticamente uma semana, eu fiz a venda, olha só, começou né, já criou a conta, aí estava aqui, ficou aqui sem vender, sem vender, depois começou a vender, começou aos poucos, foi vendendo um pouquinho, aqui foi vendendo um pouquinho, vendendo um pouquinho, aqui ó, aí depois começou a vender mais, aqui vendeu, aqui foi vendendo, e por aí vai, e dentro disso, deu ali, menos de dois meses, cara, porque gente, eu faço questão de mostrar isso aqui para vocês, é para vocês verem que o negócio aqui é real, é verdadeiro, é dinheiro de verdade, cara, aqui na plataforma da Byguts, que é uma das plataformas que, eu ensino a ganhar comissões em dólar, como afiliado, sem aparecer, sem precisar falar inglês, ganhando na gringa, e aqui, está aqui o nome dele, Caio Brandão, o nome dele aqui, Caio Brandão, e aqui é Byguts, e aqui as comissões dele, vamos ver a comissão? Vamos lá, aqui, comissões, aqui, comissões, são as vendas que ele está fazendo, aqui, dá 4.907 dólares, mas aqui, obviamente, isso aqui é um reembolso que ele teve, acontece, na internet acontece, mas na gringa, o reembolso é muito menos, a margem de reembolso é muito pouca, é pouquíssima, ele só teve um reembolso aqui no caso, nesse daqui, nesse print que ele mandou, e aqui, net commissions aqui, eu fiz até questão de colocar aqui a tradução, para vocês verem, net commissions, que está em inglês no caso, são comissões líquidas, comissões líquidas, que é dele, ou seja, deixa eu, acho que eu já tinha feito aqui a conta, mas deixa eu fazer de novo aqui, com a galera ver aqui, eu gosto de falar e provar, tá pessoal, vamos ver, cadê? aqui, vamos lá, ou seja, comissões líquidas, comissões que são dele, se você para para ver aqui, 4.731 dólares, ou seja, 4 mil, aqui, já tinha aqui, já tinha feito a conta aqui, vamos lá, mais de 23 mil reais, em menos de 2 meses, ele começou no dia 17 do mês passado, e hoje é dia 29, em menos de 2 meses, mais de 23 mil reais, está aqui pessoal, resultado, provas, eu faço questão de provar, porque aqui o negócio é diferente, não é só para fazer entrevista, falando, conversando, mas é para te provar, que é real, eu fiz questão de gravar, essa pequena parte aqui, para vocês entenderem, tá, eu falei, mano, é uma coisa que a gente pode fazer, que seja, para fazer a pessoa entender, que o negócio aqui é real, que qualquer pessoa, é capaz de começar dentro disso, eu sempre falo, não é sobre o tempo, não é você começar hoje, querer mudar sua vida, em um mês, eu não prometo isso para ninguém, porque eu não prometo coisas fáceis, mas eu te garanto, é super possível, por que eu falo que é super possível? Por que está aqui uma pessoa como o Caio, que está voando cada vez mais? Mano, show demais, cara, voa, voa, voa cada vez mais, estamos juntos, viu? Bom, estou realizando um sonho, um sonho mesmo, porque foi o que eu sempre busquei, desde o início, vender todos os dias, eu ainda não estou vendendo todos os dias, mas dá para ver no gráfico, que a gente está buscando, vender todos os dias, quem sabe, e a gente não, e assim, eu tenho até que dar uma palavra um pouco aqui também, porque assim, o gráfico está aí, mas assim, para mim, foi o suficiente já, porque a meta está até ali no quadro, eu não vou virar para ali no quadro, porque tem nome de produto, mas está escrito ali, 4 mil, era o objetivo no meu primeiro... 4 mil dólares, 4 mil dólares, e assim, bati os 4 mil dólares, no primeiro mês, graças a Deus, e assim, o próximo mês, a gente já vai dobrar, porque, e agora, com dinheiro para investir, vai ficar mais fácil. Boa, gente, eu fiz questão de gravar com essa camisa aqui, branca, é uma camisa diferente daquilo que a gente estava gravando aqui já, para você ver que, de fato, mudou, é diferente, mas, no caso, ele falou, a meta dele era 4 mil dólares, que dá em torno de 20 mil reais, ele já bateu essa meta, passou, e fez ali mais de 23 mil, e agora é só voar, cara, e, cara, é sobre isso, tem uma coisa, mas eu não tenho dinheiro para investir, gente, tem um módulo no meu curso, que, inclusive, é hoje que eu estou implementando esse módulo, não sei quando você vai ver essa entrevista aqui, mas, já vai estar esse módulo no curso, que é onde eu ensino, onde você vai aprender, no caso, como especialista, você vai aprender, como fazer caixa rápido, sem investir nenhum real, em 15 dias, ah, não tenho dinheiro para investir em anúncios, você aprende a fazer caixa rápido, faz o caixa rápido, pega a grana, e consegue investir em anúncios, para conseguir também ganhar em dólar, mas, enfim, gente, continua a entrevista aqui, que tem muito mais coisas que você vai estar vendo ali, eu vim aqui para te atrapalhar, parecendo um anúncio aqui, mas, eu vou te atrapalhar no bom sentido, para você ver que, de fato, aqui, o negócio é real, sem golpe, sem mentira, sem enganação, e resultado de verdade, não sou só eu, mas também alunos como o Caio, que está voando, vamos embora, continua a entrevista, vamos embora, continua, vamos embora, Caio, vamos embora, até fiz uma pergunta meio que errada no começo para ele aqui, que eu achei que ele já sabia de internet desde pequeno, mas não, ele não tinha tanto acesso à internet, estava lá na roça, fazendo os processos, muito trabalho braçal, mas ele foi, na jornada dele, até descobrir uma coisa aqui, uma coisa ali, trabalha aqui, trabalha no shopping, não sei o quê, mas sempre com o objetivo de querer crescer na vida, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que ele está falando, também conseguiu ali, começar a pesquisar no marketing digital, achou um negócio de gestão de tráfego, fez, fez, mas não se identificou, mas estava lá, estava dentro do jogo, dentro do campo de batalha, estava dentro do, estava no movimento, como eu costumo falar, estava no movimento, aí dentro disso, você me conheceu no YouTube, viu que, o que a gente faz muito aqui, é a questão de, ganhar em dólar, que é onde foi o que realmente mudou a minha vida, que tipo, nos meus primeiros três meses, na gringa, vendendo em dólar, tem até um vídeo aqui no meu canal no YouTube, que eu falo sobre isso, e eu fiz mais de 45 mil reais, então para mim, ou seja, mais de 15 mil reais no mês, então para mim foi uma coisa que mudou completamente assim, a minha vida, porque, você vê, o mesmo esforço que nós fazemos para vender aqui no Brasil, e ganhar comissões, a gente faz o mesmo esforço, só que vendendo em todos os países, lá fora, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e por aí vai, só que a diferença maior, é que a gente ganha cinco vezes mais, que é o dólar, quando você viu essa oportunidade, Caio, como que foi a tua reação, porque você falou ali, você comprou o curso, entrou, uma semana começou a aplicar, comprou, já pode começar a estudar, aplicar, e uma semana depois da campanha estar lá rodando e tudo mais, fez a primeira venda, como é que foi a sua primeira venda, qual foi a reação, quanto que foi, no caso também? Cara, eu vou até até olhar bem aqui no painel, mas foi de 103 dólares, a primeira venda, praticamente, aí a gente converteu, dá quase 500, quase 540 reais, foi surreal, foi surreal para mim, porque eu estava vendendo no Brasil, cara, uma semana era para vender 500 reais, e tipo assim, em uma venda, bateu 500 reais, para mim, foi surreal demais. Vocês lembram que eu mostrei para vocês aqui no começo da entrevista, que a comissão média dos produtos na gringa, em média 500, vai variando, vai variando, 500, 300, mil, inclusive eu vi que hoje você fez, você já fez quanto hoje? Eu vi que você postou no grupo, né? 393 dólares até agora, ou seja, vou até atualizar aqui, deixa eu ver se vai que sabe, vai se cair uma venda ali, acho que eu vou até mostrar aqui ao vivo, deixa eu ver, não, 393, isso mesmo, dá quanto em reais convertendo mesmo? Dá 1.911. Caraca, mano, gente, é muito absurdo esse, gente, esse é o segundo, a segunda vez, já que eu consigo já fazer esse valor. Quase 2 mil reais em um único dia, porque ganhamos 5 vezes mais, 390 e pouco, 390, 393, né? 393. Não são 393 reais, são 393 dólares, ou seja, convertendo pela moeda brasileira, dali, quase 2 mil reais em um único dia, é por isso que ele já fez, né? Em 38 dias, mais de 13.700 reais. Mas, Caio, a gente fala muito assim, em relação ao resultado, é bonito, é legal e tudo mais, só que sabemos também que existem aquelas dificuldades, né? Eu não sei se você foi uma pessoa que passou por muitas dificuldades no seu começo, quando você iniciou, você iniciou direto na gringa, do zero mesmo, né? E você já conseguiu chegar a esse resultado, você foi direto, do zero. Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, se você teve alguma dificuldade no começo, como é que foi isso daí? Porque foi muito rápido, né? O teu processo, cara. É, que não, eu estava falando contigo, Paulo, eu acho que o processo do meu erro, eu aconteceu antes do seu curso. Então, assim, eu já tinha feito o curso do Alex, já tinha feito o curso do Pablo, já estava com três, cinco, sete clientes, cara, já passei mais ou menos, já gerenciei tráfego para clientes, gerencio até hoje, acabou que eu aprendi tudo antes. Quando eu cheguei no seu curso, por isso que eu falei, estudei uma semana, o que eu fiz? Nessa primeira semana, eu maratonei a introdução, como você planejava as suas campanhas, então eu peguei a introdução ali do seu curso, e caí direto para a gringa. Quando eu caí direto para a gringa, eu subi a minha primeira campanha, e aí eu comecei a maratonar, eu esqueci até mesmo, cara, para mim foi o seu curso, a melhor parte é o intensivão, e aí eu comecei a maratonar os intensivão, depois que eu tinha publicado minhas campanhas, aí eu fui ver que estava tudo errado, aí no intensivão eu fui ajustando ali, o decorrer da semana, cara, e depois aí saiu a primeira venda, depois praticamente uma semana estudando, foi uma semana estudando, uma semana para ter o... Não, foi... Deixa eu explicar melhor. Uma semana foi estudando o seu curso, sem fazer nada, depois mais uma semana aplicando, aí criando campanha, aí saiu a primeira venda. Então, meu primeiro clique foi dia 17, a minha primeira venda dia 23. Então, 4, 5 dias aí depois, saiu a primeira venda. Gente, para quem não sabe, intensivão, o nome já fala, intensivão. No intensivão, eu intensifico o seu processo de resultado. Por exemplo, os meus alunos, quando eles entram no meu curso, eles ganham mentorias comigo, eu faço mentorias de acompanhamento, porque aqui não é só sobre vender curso, porque eu percebi ao longo da jornada, ao longo desse mercado, que muitas pessoas compram curso, eu tenho certeza que você talvez aqui, é uma pessoa dessa. compra curso naquela euforia, naquela emoção de querer ter resultado, aí você vai fazendo, e você não tem o suporte necessário, não tem acompanhamento, e quando você está com alguma dificuldade, infelizmente, o ponto mais fácil, você já pensa em desistir, aí você acaba parando. É por isso que muitas pessoas desistem. Eu procurei aqui, no caso, fazer alguma coisa diferente, no sentido de quê? De dar um acompanhamento muito forte para os meus alunos. Você viu o que ele falou, inclusive a maioria dos alunos falam que o intensivão vale mais que o curso. Porque no intensivão, eu entro por dentro, eu estou com você ao vivo, eu analiso o que você está fazendo por dentro, se você está fazendo corretamente, se você está errando alguma coisa, se você não está vendendo, eu vou te corrigir, vou te ajudar para ver o que está acontecendo, e aí sim, a gente vai corrigir. E quando você corrige, ao longo do tempo, você vai acertando, e aí sim, o resultado vem. E todo intensivão, quando eu faço, fica tudo gravado, e eu coloco dentro do curso, e você consegue ter acesso para poder estar estudando, e vendo tudo gravado, além do passo a passo que já tem no curso, que é tudo mastigado. Mas enfim, inclusive o Caio, deixa eu até mostrar, porque tem gente que sempre fala assim, tá, mas é só o Caio que tem resultado assim no mês? Eu vou abrir aqui com a galera, para vocês verem pessoal, que não é só o Caio, existem outras pessoas que também conseguem ter resultado. Deixa eu aparecer, é que só está aparecendo você na tela aqui. Ah, sim. Entendi. Não sei porquê, geralmente era para aparecer comigo. Mas eu estou vendo você também, e estou vendo sua tela. Mas vamos lá, vou colocar aqui assim, Chessy mesmo. Está vendo a tela, né? Estou, estou vendo a tela, estou vendo você também. Está me ouvindo? Acho que os alunos também vão ver, estou te ouvindo também. Beleza, vamos lá, só para vocês verem aqui, tá? Esse é um resultado que um aluno nosso, um aluno meu, um aluno meu no caso, tinha mandado na nossa comunidade, ele mandou aqui, mais um mês incrível, investimento médio de R$ 5.680, Google mais Bing, com faturamento de 15K, 15K, ou seja, R$ 15 mil contando o dólar a 5. Aí ele falou, obrigado, Michael Pogne, um treinamento com um valor relativamente barato e que entrega tanto. Ou seja, esse aluno, em apenas um único mês, ele faturou R$ 15 mil e investiu um pouco mais de R$ 5 mil. Ou seja, quase R$ 9, quase R$ 10 mil de lucro líquido. Por que eu mostro isso? Porque a galera pergunta muito, tá, mas os alunos, quanto que eles estão investindo? É óbvio que você não vai começar com R$ 5 mil, você vai começar aos poucos. Só para você ter uma ideia, o mínimo que dá para começar no Google é R$ 40, o mínimo que dá para começar no Bing Ads é R$ 25. Começa com pouco, vai investindo e o retorno vai vindo e assim vai. Mas enfim, é só para vocês entenderem que, cara, eu poderia ficar aqui a noite inteira aqui ou o dia inteiro aqui mostrando para vocês, mas eu quero que vocês entendam que a jornada do Caio é uma jornada que ele não saiu do nada e já começou a ganhar dinheiro. Não, ele teve que passar por um processo para aí sim conhecer, tomar a decisão de adquirir conhecimento para aí sim depois conseguir ter resultado. Ô Caio, conta um pouco mais para a galera, como que você entendeu que funciona esse processo de vendas, como é que você faz para vender isso? A gente já sabe, obviamente, mas eu queria que você contasse um pouco mais em relação a, inclusive também, qual foi o diferencial que você enxergou no meu curso aqui e dos outros que você já comprou. Não é comparando, nem fala dos outros, mas quero que você me fale o que fez você de fato mudar de visão e começar a ter resultados de verdade assim, sabe? Metodologia. Eu acho que foi o que mudou o meu jogo foi metodologia. Os cursos que eu fazia entregava um monte de coisa, mas não entregava um passo a passo, não te entregava uma estratégia específica. E, cara, eu cheguei no seu curso e falei assim, gente, a estratégia é Google Ads, fundo de funil. Para mim, eu falei, cara, estratégia fundo de funil, eu já tinha mais ou menos uma noção, um conhecimento, e falei, ah, eu acho que será que isso funciona? Eu ainda fiquei na dúvida no início. Eu falei, não, vou aplicar toda a estratégia. E aí, cara, eu comecei, o que mais me chamou a atenção mesmo foi a questão da gringa, do ganhar em dólar. Surreal, surreal. E aquela questão de ganhar cinco vezes mais, o que você daria de conselho para quem começaria do zero, para quem está aqui, está totalmente perdido, você acha que a pessoa conseguiria aprender do zero? Qual o conselho que você daria para a pessoa que está aqui? Cara, eu acho que o maior conselho que eu dou é eu não desistir, porque assim, eu tive, cara, desde 2018 era para eu ter desistido com as minhas dificuldades, se eu não tivesse, cara, se eu não tivesse encontrado o Pog, eu estaria ainda na minha dificuldade, mas eu também não teria desistido. Então, eu acho assim, o maior conselho que eu dou para as pessoas é não desistir. Faça a estratégia, aplica da forma correta. O que eu também vi de errado que eu fiz antes foi comprar curso e não aplicar as estratégias que estão no curso. Às vezes, a culpa nem é do mentor, nem é da pessoa que está ali fazendo o curso, mas sim da pessoa que está aqui do lado estudando. E eu era um desse tipo de pessoa. Comprava o curso, às vezes, não assistia tudo, não assistia nenhuma estratégia específica e, às vezes, não tinha resultado. E no seu curso foi diferente, eu já estava com a mentalidade mudada. Falei, cara, esse curso, eu vou fazer tudo que está no curso. Então, assim, eu peguei o passo a passo desde a introdução, desde quando você escolhe palavras-chave até a criação da campanha. Seguir a mesma estrutura. Por isso que deu resultado. Eu acho que também dois conselhos, não desistir e seguir a estratégia risco. Muito top, muito top. E tem gente que pergunta, né, como é que funciona esse processo de vendas? Eu quero até que você, por favor, explique um pouco mais para a galera como é que você faz até conseguir chegar à venda. Se você precisa aparecer para vender, se precisa falar inglês, se precisa criar conteúdo no Instagram, se precisa ficar fazendo post. Como é que... Porque eu sempre vi, na minha opinião, que é um processo muito simples e prático para vender. Só que se a pessoa se dedicar realmente, aí o resultado dele vem. Conta um pouco mais sobre isso daí. Como é que é que você faz realmente seguindo a estratégia? É, a minha grande dificuldade sempre foi aparecer. Então, assim, o que já me chamou atenção no seu curso foi a questão de não precisar aparecer para fazer a venda. Então, isso já me chamou tanta atenção. Eu falei, ah, então é esse curso aqui mesmo que eu tenho que seguir. E, assim, a estratégia, como é que eu posso... Não sei nem como é que eu vou explicar, porque é tão simples. É você simplesmente, você vai abrir um site onde tem vários produtos, você vai escolher um produto, vai criar uma campanha no Google Ads em inglês. Ah, é difícil em inglês? Não. Você cria ela em português, depois vai ali para o Google, né? O Google Tradutor. Você usa até uma ferramenta que eu não estou utilizando ela, que eu esqueci agora o nome dela, porque eu acabo ainda o reverso. Eu não utilizo o reverso, estou usando o chat GPT. Então, assim, eu crio meus anúncios e aí eu peço por chat GPT traduzir. E aí, depois eu passo, em vez em quando, algumas palavras, eu passo no reverso para ver se está certinho mesmo. Mas, praticamente, a criação do meu anúncio funciona dessa forma. E aí, é só esperar o clique e esperar a venda. Show demais, cara. Pessoal, parece muito bom para ser verdade, né? E não é tipo assim, ah, tu está querendo que o cara fale do seu curso. Não, 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 não é isso não, cara. Para vocês entenderem que eu validei o método e quem está seguindo aquele método que me fez mudar a minha vida está aqui, por exemplo, que nem o Caio. Não é o primeiro que eu faço aqui em entrevistas. São vários, mas antes de você conseguir também ter esse resultado, é importante entender que o investimento tem que ser primeiro em você, que é o conhecimento, que é você realmente saber que você precisa de conhecimento, né? Você não precisa saber tudo, mas se você conseguir aprender com quem sabe, com quem já vivenciou aquilo do zero, né? Então, o Caio, e a sua família, quando você começou nesse negócio de internet, tipo, te apoiou? Como é que foi esse processo ali? Minha família nunca acredita até hoje, eles nem entendem muito bem o que eu faço. Então, assim, minha família sempre me apoiou, nunca teve ninguém contra, sempre me apoiou, porque desde quando eu comecei, eu consegui, quando eu entrei, eu saí de uma rescisão. Então, eu sempre fui muito bem financeiramente. Então, quando eu fiquei no marketing digital, eu vinha com a minha rescisão, ficava ali um tempo, ah, não deu certo, aí eu voltava, que nem foi aquela vez que eu falei, voltei, entendeu? Então, mais ou menos foi isso. Todo mundo apoiou. Quem mais não apoia, nem não apoiou, me zoou muito, foi os amigos. Os amigos foram os que mais... Como é que você me comprou isso? Eu acho que eu que fui o errado. Eu acho que eu olhei muito para o marketing digital, tipo assim, o pessoal ganhando dinheiro, falando que era fácil, eu acabei falando, cara, eu vou ser o próximo milionário. Então, isso que me atrapalhou bastante. Então, acabou que nem foi crítica da galera, foi mais uma zoação. mas hoje, hoje eles, os próprios amigos, pedem dica, como é que funciona, e é desse jeito. É sempre assim, mano, eu passei exatamente assim, nesse sentido, assim, eu não fui tipo assim, zoado, mas eu sentia que as pessoas não acreditavam em mim, sabe? Mas aí eu, pô, me blindei, eu fechei minha mente, eu foquei só naquilo que eu estava fazendo, e hoje em dia tem vários dessas pessoas, dessas pessoas que compraram o meu curso, né? Eu sempre falo para vocês que vão ter pessoas criticando, não entendendo aquilo que você está fazendo, né? Mas quando você foca, você se blinda, você segue aquilo que você está fazendo, confia nisso aí, tem fé que vai dar certo, amanhã o teu resultado, ele fala mais alto do que qualquer coisa, cara, isso aí é uma coisa que é fato, tá? Caio, hoje em dia, como é que é a tua rotina, cara? Essa liberdade assim, que você, eu sei que você, eu vivo de você, você vai para a academia, né? Você faz os processos, como é que é a tua rotina hoje em dia, cara? A liberdade total, hoje eu não tenho rotina, para falar a verdade, eu gosto de treinar às 10 horas da manhã e meu dia hoje é, digamos, eu escolho o meu horário de treinar e o restante eu vou adaptando, então assim, a única coisa hoje que eu escolho, assim que eu tenho, assim, escolha de horário é o treino, o meu treino, porque eu gosto de cuidar da minha saúde, então o restante do dia acordo, às vezes eu acordo 9, às vezes eu acordo 10, às vezes eu acordo 6 horas da manhã, às vezes eu acordo 5 horas, não tem um, eu vou ser bem sincero, eu não tenho um horário, meu horário é bem flexível, então assim, eu acordo, tomo meu café, venho para frente do computador, porque como eu ainda hoje tenho clientes, né, para estar gerenciando, eu sempre venho para frente do computador, dou uma olhada nas campanhas, ver o que preciso melhorar, se tem campanha para criar, e assim a gente vai trabalhando, tocando o dia. Caraca, você vê que aí chega a questão de que não é só sobre o dinheiro não, né, mas, pô, eu lembro que eu tinha que ser obrigado a acordar, né, quando eu trabalhava como CLT, tipo, 6 horas da manhã, eu tinha que acordar assim todos os dias, para pegar busão lotado, metrô lotado, chegar no serviço, bater ponto, para depois ficar o dia inteiro preso na loja de sapato, para depois ir para a faculdade, chegar em casa uma hora da manhã, todo santo dia, e ter vindo, saído de Camarões da África, para vir aqui no Brasil, sem saber nem falar português, e hoje estamos aqui, você também está nessa rotina, nessa jornada ali, de ter essa liberdade, que é o mais importante, cara, mano, parabéns, de verdade mesmo, e você está só no começo, cara, essa questão ali, pessoal, o mercado de afiliados, não está manchado, ainda assim, existem pessoas que querem ajudar de verdade, é óbvio que existe um lado muito sujo, mas, ainda assim, existem pessoas que querem ajudar de verdade, tá, nem todo mundo é obrigado a acreditar no que a gente fala aqui, mas aqueles que acreditam, assim como o próprio Caio, que acreditou, podem ter certeza que será sempre um prazer, poder ser o mentor de vocês, e ajudar vocês nessa jornada, Caio, deixa ali o teu arroba, tá, é importante também, eu sou um cara que eu procuro, ter aquela reciprocidade, né, de você, das pessoas que vão querer te seguir, te acompanhar, te ver um pouco mais de você ali, seus resultados, sua rotina, deixa o teu arroba aí, para a galera te acompanhar melhor, tá. Beleza, o meu arroba é Caio Brandão, com dois O no final, aí no Instagram, no YouTube, no TikTok, onde vocês encontram, sempre vai ser arroba Caio Brandão, tô lá para ajudar, quem tiver dúvida, referente ao curso do Pogne, é uma galera, que o Pogne, às vezes, já me reposta aí, quando eu marco ali, vem me perguntar, sempre tô de braços abertos, para as dúvidas, tem gente que pergunta, e aí, vale a pena, mano, só entra, porque é demais, eu até falo, olha, entra logo, porque eu acho que o curso vai aumentar, em breve, porque a galera, porque, tipo assim, todos os alunos falam assim, Pogne, pode subir o preço, pode subir o preço, então assim, vou até falar aqui para você, aproveite, enquanto tá barato, porque logo, logo, meu amigo, eu acho que o preço vai subir. Ô Caio, eu tinha até te falado um pouco mais cedo, né, tinha um cara aqui, que ele tava querendo comprar o curso, gente, só para você ter uma ideia, tá, aí o cara tava lá, meio que assim, tava tentando, tava com dificuldade também, eu entendo a dificuldade, eu sei que às vezes, não é todo mundo que tem, assim, mesmo se for 100 reais, 150, 200, para investir, eu sei disso, mas aquilo que eu falo, o conhecimento é o que liberta, né, e aí, tipo assim, o cara, ele fala assim, hoje ele conseguiu entrar no treinamento, aí ele pegou, mandou mensagem, tá muito bom as aulas mesmo, homem de Deus, ainda bem que eu comprei, enquanto tá barato, já pode lançar para 1.500, com tranquilidade, sucesso. E esse nem vendeu ainda, né? Não, não, ele comprou o curso hoje, cara, e cara, graças a Deus, graças a Deus, muitas pessoas que entram, começam já a assistir as aulas, porque se você entra, você já consegue ter acesso às aulas, já conseguiu assistir, fazer os processos, né, o próprio Caio, né, em uma semana ele comprou o curso, uma semana ficou assistindo, estudando, e na outra semana, colocou em prática, e foi fazendo, já conseguiu fazer a primeira venda, e aí, a pessoa que entra, aí começa a enxergar, de fato, que realmente, ainda tá muito ridículo de barato, por quê? Porque a gente ganha em dólar, você ganha cinco vezes mais, hoje, o Caio já fez quase dois mil reais, os próprios alunos falam que o curso deveria, deveria custar no mínimo, dois a três mil reais, mas hoje ainda, você que tá aqui, ainda hoje, você consegue aproveitar, nesse preço ridículo de barato que está, porque a tendência é sim, aumentar o preço do curso, e você que tá aqui, tem interesse em entrar, em cair pra dentro, pode ter certeza, que vai ser um prazer, poder ser o seu mentor, você vai ter suporte necessário, pra você crescer, suporte no WhatsApp, suporte individual no WhatsApp, eu contratei alguém, pra dar suporte individual no WhatsApp, que é alguém que tem conhecimento, que também vende na gringa, dar suporte pra vocês no WhatsApp, eu faço mentorias, todos os meses, eu, eu mesmo, faço mentorias, pego o meu tempo, dedico o meu tempo, para os meus alunos, pra fazer o acompanhamento necessário, todos os meses, dando mentoria, além da nossa comunidade, onde todo mundo se ajuda, pra crescer e tudo, enfim, tudo isso, não custa nem 2 mil reais, e nem mil reais, nem nem 800 reais, por enquanto, então se você tiver interesse, o link está aqui abaixo, na descrição desse vídeo, é só você clicar nesse link, que tá lá, que você vai conseguir ter acesso, a esse preço que está no momento, o link tá na descrição, é só você tocar, cair pra dentro, que vai ser um prazer demais, poder ser o seu mentor, e pra quem quiser acompanhar o Caio lá, segue ele no Instagram, eu vou deixar também aqui, o teu arroba na descrição, pra galera que quiser te acompanhar, beleza mano? Pô mano, cara, parabéns demais, tá, obrigado por você ter vindo aqui, compartilhar um pouco mais a sua história com a galera, eu tenho certeza que, pô, você que saiu lá do zero, da roça, né, não sabia de nada, e tudo mais, de internet, depois foi buscando, e acabou encontrando, pesquisou, se dedicou, e hoje está aqui, tendo liberdade, na internet, é só o começo, vai voar muito mais, beleza meu irmão? Parabéns, tamo junto, e vambora sempre, tá? Tamo, tamo junto. Tamo junto meu irmão, um abraço, e um conselho, tem um conselho final pra dar pra galera aí? Cara, o meu conselho sempre vai ser não desistir, esse, eu acho que a palavra que eu deixo pra todo mundo é não desista, cara, se você tem um sonho, acredita nele, porque, às vezes o processo ele é demorado, como foi pra mim, mas assim, quem acredita, uma hora ganha o processo, e aí, por isso que eu falo, não desiste, bloqueio vai vir, a dificuldade da língua, talvez vai ser difícil também, mas assim, o Pogni, cara, o Pogni vai te passar uma estrutura ali, é só copiar e colar meu amigo, não tem segredo, e essa é a minha mensagem que eu deixo pra galera aí. E a minha mensagem final é, quem suporta processo, tem acesso, essa é a minha frase, se você suportar o processo, você terá acesso, a liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, e qualidade de vida, sem depender de chefe, quem suporta processo, tem acesso, mas é isso aí pessoal, tamo junto, nós ficamos por aqui, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Se você gostou do vídeo, obviamente, nem falei, deixa aquele like, comenta o que você achou, se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda, que é super importante aqui, e também ativa o sininho de notificações, pra você sempre receber os conteúdos aqui, semanalmente. E nós ficamos por aqui, tamo junto, como eu sempre falo, vambora juntos, vambora juntos, tamo junto, vambora, valeu, show demais, mano.